E aí pessoal, beleza? Um videozinho no canal aí, um videozinho mais diferenciado Hoje eu vou estar colhendo, colocando uma casinha de abelha jati Acho que é a jati que fala, tá vendo a colmeia dela aqui? Ela estava dentro dessa parede aqui assim, como está no meio do caminho Logo logo ela vai acabar indo embora daqui porque tem muito acesso Aí eu comprei aquela colmeia, pra mim estar colocando ela aqui dentro Tá vendo? Tem todos os suportes E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né? Vou retirar, filma aqui pra você ver aqui, ó Dá pra vocês verem lá dentro elas lá, ó Calma aí, ó, cheio de mel, os polen, né? Cheio de mel Ó elas lá dentro lá Aí como está no bloco, tem que tirar com cuidado, né? Pra não estragar a casinha dela Eu vou estar colhendo o ninho, colocando aqui nessa parte de baixo E assim colocando o restante superior, beleza? Vou estar mostrando aqui o passo a passo, né? Pro vídeo não ficar muito grande, tá bom? Ó pessoal, tá vendo aqui, ó? Aqui já é o ninho dela, da rainha Tá vendo? Essas abelhas aqui, elas são pouquinhas Até tirei um pedaço dela ali já, ó lá dentro do negócio Vou colocar a parte de baixo Ó, aqui já é o ninho delas Tá vendo? Aqui já está os ovinhos já Tem que tirar com cuidado isso aqui Colocar nesse primeiro compartimento aqui, ó Tá bom? Estava mostrando pra vocês aí Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí, beleza? Então pessoal, ó Já tirei o ninho, ó Ó o ninho, cheio de ovo ali dentro dele já ali, ó Tá vendo? Aqui é tudo manualzinho aqui, ó Mostrando pra vocês Tirar com cuidado pra as abelhas não Não machucar as bichinhas Tá vendo? Tô tirando com cuidado Acho que tem mais ovos aqui embaixo que ainda Aqui, eu não cheguei a ver a rainha ainda não Acho que a rainha deve estar dentro da Do ninho Né? Tá vendo? Ó ali, ó Vou acabar de tirar o resto aqui Né? Tirar mais um pouco dos ovos aqui Colocar ali dentro também Nesse primeiro compartimento Onde tem um furinho aqui Depois vamos colocar os compartimentos superiores Depois Pessoal Tô filmando aqui Clareia aqui pra as aqui Não sei se vocês conseguem ver aí, ó A rainha tá bem aqui, ó Ó a rainha aqui, ó Tá vendo? Eu tenho que pegar a rainha daqui E colocar lá dentro do ninho ali, ó Tá vendo? Aqui é a rainha grandona ali, ó Tá bom? Vou tirar devagarzinho aqui Ó pessoal Consegui tirar todo O suporte aqui, ó Depois vou tirar Também acabar de tirar O resto dos ovos Tá aqui do lado de cá, ó Tem muito mel Ó Tirar e colocar aqui dentro Do compartimento aqui E a rainha tá lá dentro ainda, ó Olha o que é a abelhinha Que tem aqui dentro aqui, ó Dá pra ver muito, ó Mas se você mexer na abelhinha A rainha tá lá dentro ainda Tem que tirar a rainha de lá Olha o que é mel Muito mel Tirar a rainha de lá E colocar dentro do compartimento ali Olha pessoal Agora eu consegui colocar a rainha aqui, ó Tá vendo? Nesse primeiro compartimento aqui, ó Aí eu vou tentar tirar Tirar os ovinhos dali mais também, ó Todos os compartimentos Tem que colocar um pouquinho Dos compartimentos dela, né A serinha assim, ó Vai estar subindo As casinhas Vou tá colocando mais Os ovinhos desse outro lado aqui, ó Colocando pra cá Ó as abelhinhas Tá tudo aqui dentro aqui ainda Quando ela sentir falta Da rainha Elas vai Vão tudo ali pra dentro Ali depois Tá bom? Ó pessoal Agora eu vou montar A casinha delas Que já vende Já pronta já, ó A rainha tá aqui dentro Ela entrou pra dentro do ninho aí É Agora eu vou fazer a montagem dela Aqui assim Ó Coloca essa daqui Essa daqui Eu vou tentar colocar um pouquinho De 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 pólo aqui Esse negócio aqui também Ó Da resina delas Ó Pra estar subindo pra cima Aqui pra Tá fazendo O Os ninho dela pra cima Ó Deixa aqui Aí que agora Começa já os compartimentos, né? Compartimento aqui Vixe, matei Vixe, matei as duas Coitadas Ó Tem um monte aqui embaixo já Ó Já tem um Sabino Aí coloca outro Compartimento de mel aqui É um monte de compartimento de mel Gente, isso daqui você compra Você compra fácil aqui Na internet Quem tiver com dúvida aí Que eu depois Me pede ou Passa o link pra vocês Deixa eu só rodar isso daqui Que ficou torto aqui Pra ficar bonitinho Tá vendo? Ó Ó Ó Pra vocês Pessoal, mas pra ajudar Muito aí Pessoal Deixa o like E se inscreve no canal Tá bom? Aí ajuda bastante Tem que colocar mais umas coisas em cima Também assim, ó Que elas vai e sobem Tá vendo? Já tem Até aqui em cima Já tem elas Tá vendo? Sempre morre algumas, né? Porque Muito difícil tirar elas Como ela tá dentro De uma crosta Aqui de Um bloco Tá vendo? Essa tem, ó Uma, duas Duas camadas Que vai cheio de mel Quando você for retirar Aí eu vou Tá colhendo esse mel Aqui agora Tirar Aqui tem a tampinha A rainha A rainha já tá lá dentro, né? Ó Eu vou Vedar Eu não tenho uma fita Fita crepe aqui Eu vou vedar com essa fita aqui mesmo Só pra tampar assim Pra ficar bem vedadinha Não pode ficar nenhum vão E depois elas mesmas Ela tampa Pessoal Espero que você tenha gostado do vídeo Tá bom? Tem que tirar com cuidado mesmo Ó Ó o tanto de abelhinha tem ali, ó Depois elas vão entrar tudo ali pra dentro Porque a rainha vai tá lá dentro Ó Ó um monte Ó o que é mel Pessoal já aí, ó Beleza, pessoal? Valeu Obrigado, hein?